Outro acidente foi registrado no Vale do Aço nesta quinta-feira. Uma batida entre uma moto e um carro deixou dois feridos. O acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas Passo Fundo e Caruaru. Foi no bairro Caravelas, em Patica. Por isso, Marcos Lessa está de volta para contar detalhes. Aí vai falar de fratura. O saldo não é bom, né, Marcos? Não é. Pois é, Nico. Segundo a polícia militar, né, essa condutora que seguia pela via, ela perdeu o controle da direção e bateu na lateral esquerda de uma motocicleta. Com impacto, né, o casal, ele sofreu escoriações. A motocicleta era conduzida por um homem de 47 anos e na garupa tinha uma mulher de 38 anos. O homem, ele sofreu algumas escoriações pelo corpo, né, sentiu alguns ferimentos na perna esquerda. E a mulher, ela sim, teve a fratura na perna esquerda. A motorista, né, desse veículo, né, que ela fazia ali o cruzamento, perdeu o controle e bateu na lateral da motocicleta. Ao contrário de muitas pessoas, né, que provocam acidente no trânsito e saem sem prestar assistência às vítimas. Essa mulher não. Ela entrou em contato com a equipe de resgate, aguardou o SAMU ir até o local para, sim, fazer a assistência a esse casal, né, às vítimas, que foram conduzidas para um hospital aqui de Patinga. Que sirva de exemplo aí, né, para outras pessoas no trânsito que provocam acidente. E, obviamente, essa mulher, né, ela fez o contato aí com o SAMU, aguardou a equipe de resgate para levar essas vítimas para o hospital aqui do município. Aí, ô Marcos, a gente pede o aplauso, porque aquilo que é uma conduta que se espera do bom cidadão, né, quando ela acontece, a gente precisa enaltecer, porque via de regra acontece o acidente e o sujeito vai embora. Não é o correto. O correto é esse procedimento aí. Por isso que a gente enaltece. É uma obrigação do condutor, do usuário da via, a gente tem que aplaudir, porque a pessoa agiu certo, né, Marcos? Que sirva de exemplo para outros, né, como eu disse. É, que seja o exemplo para todos nós, usuários da via. Marcos Lessa, excelente repórter.